Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Life's Field of Forest Village aqui no canal do Aki, como sempre, é muito mais do que um prazer ter vocês comigo, galera, esse jogo é maravilhoso, sério, eu abro esse jogo aqui, eu começo a escutar a música, eu já abro um sorriso, porque o jogo é muito bom, galera, é muito bom, de verdade. Ok, no último episódio nós paramos, nós estávamos construindo nossa estrada aqui, né, pra essa região de trabalho, o nosso caçador aqui aparentemente não está fazendo o melhor trabalho possível, né, porque ele tá, a não ser que ele tenha domesticado um urso, não sei, se ele tiver domesticado um urso tá tranquilo, né, mas, acho que tem alguma coisa estranha ali. Beleza, vamos aumentar a velocidade aqui, galera, deixa as coisas acontecerem um pouco, eu confesso que eu não me lembro, acho que nós queríamos expandir nossa... o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem um traço aqui, tá vendo? Sinceramente não entendo, nós iríamos expandir a nossa casa, era isso? Nós iríamos fazer mais uma casa? Eu tenho certeza, galera, eu confesso que eu estou confuso agora. Eu tenho um labor, deixa eu ver se eu tenho ordens de trabalhos pra serem feitas aqui pelos, por esses laborers. Eu confesso que eu não tenho certeza se eu tenho, mas, de qualquer forma, eu vou cortar algumas árvores aqui, né, vou mandar esse cara pegar algumas árvores aqui pra gente, porque é igual eu falei, árvore é uma coisa que nós sempre vamos necessitar, né. Nesse momento, nós estamos produzindo carvão, que é maravilhoso. Ah, me lembrei, galera. A gente tá produzindo carvão, lenha, isso tá ok. Nós estamos em fall no primeiro ano, daqui a pouco já vai vir um inverno. Por enquanto tá ok. Talvez eu devesse já começar a pensar num possível plantio aqui, né, galera? Eu vou precisar, eu preciso muito disso aqui, ó. Eu preciso muito disso aqui, ó. Flex. Por que eu preciso de flex? Eu tava anotando aqui, galera. Nossa roupa já era. Ah, e o básico pra se fazer roupas são flex. Salve o engano. Ah, então, dado essa situação, eu tenho peles também. Será que não dá pra fazer roupas de pele? Talvez dê. Talvez seja pele o necessário, depois flex, alguma coisa assim. Flex são fibras, é tipo como se fosse algodão, galera. Tá? Ah, aqui tem uma raposinha aqui andando pra lá e pra cá também. É como se fosse um... Eu tenho dois foresters, um laborer. Ok. Cara, eu realmente acho que... Realmente acho que nós deveríamos colocar mais uma casa aqui, ó, do lado. Deixa eu olhar isso. Vamos colocar uma casa aqui do lado. Daria? Na verdade, daria... Daria exatamente pra colocar ela aqui do lado. Vamos construir essa casa, galera. Vamos construir essa casa. Vai. Vamos construir ela aqui. Deixa o laborer entregar as coisas ali. Isso, tá ok? Vamos ver se ele vai entregar, né? Vamos acompanhar ele. Ei, peraí. Tô te acompanhando. Não, não, não. Não quero... Não quero controlar ele, não. Quero acompanhar. Pegou um pouco de madeira ali e colocou ali. Ok. Eu vou esperar ele entregar todos os recursos. Depois nós vamos construir aquilo lá. Repara, caiu o inverno, né? Como eu tinha dito pra vocês. Agora é o inverno. O inverno costuma ser um pouquinho rigoroso, um pouquinho mais complicado de você achar comida. Contudo, nós não temos nenhuma fonte de comida que necessariamente seja escassa no inverno, né? Eu tenho um caçador e um pescador. Eu acho que esses dois caras vão conseguir manter nossa cidade. Principalmente porque eu tenho alguns pães aqui que estão alocados, né? Que estão guardados, armazenados. Então, por causa dessa reserva de pão, eu acho que tá bem tranquilo. Eu tô olhando aqui as ferramentas, tá bem sossegado também. Eu não vou me preocupar com ferramentas ainda. A minha maior preocupação mesmo vai ser com clothing. Nós vamos ter que dar um jeito na questão das roupas aqui. Passar o inverno sem roupa, galera, é uma loucura. Vai morrer gente. Pera, é impressão minha ou tinha crianças andando pra lá e pra cá? Eu tive a impressão de ver crianças. Isso é uma novidade no jogo. Não tinha. Isso aqui é uma criança. Não é? Não, não é não. Não, não tá trabalhando. Não é não. Mas pareceu, galera. Confesso que eu achei... Por um segundo eu achei que era. Hum, tá carregando as pedras pra cá. Perfeito. Uma das coisas que eu tenho que mandar fazer também é pegar mais pedras. Tá bem escasso a quantidade de pedras que eu tenho. Eu tenho... Nesse momento eu tenho que ter uma pedra só. E pedra é uma coisa que a gente usa pra um caramba, galera. Vocês vão ver. Vou cortar essas pedras aqui. E eventualmente eu vou cortar minério também, mas por enquanto é necessário. Nosso carvão tá segurando, o que significa que nós estamos segurando um pouquinho de madeira. O que significa que nós estamos bem. Como eu disse pra vocês, o principal recurso do início do jogo que você precisa se preocupar é a madeira, galera. E por enquanto tá tranquilo. Então não vou me preocupar ainda, né? Aqui tá com todos os recursos entregues. Mas eu vou tirar esse labor. Eu vou colocar ele como builder por enquanto, tá? Eu não vou tirar esse cara do Forest Lodge por enquanto. Por enquanto pra mim tá mais do que tranquilo. Deixa ele só trabalhando em replantio e tudo mais aí. Nós vamos precisar disso. Nosso cara tá construindo nossa casa aqui. Vou precisar de mais pessoas. Assim, não tem como, né galera? Só que eu vou ter que aumentar a nossa produção de comida. E daí nós teremos a produção de roupas. E isso tá ok. Eu realmente preciso da produção de roupas também. E então ferramentas. E aí a coisa vai começar a andar melhor, né? Mas é igual eu falei pra vocês. Esse jogo é um jogo que ele te dá pegadinhas. Porque você não pode expandir de uma vez nesse jogo. Se você expandir de uma vez, vai faltar algum recurso. Alguma coisa vai faltar se você expandir de uma vez. Essa é a grande verdade. Aqui tá faltando comida e coisa, né? Aparentemente eu estou sem carvão. Eu consigo colocar mais pessoas no carvão? Se não me engano, eu consigo. Talvez uma pessoa a mais. Não, na verdade eu não consigo não. É uma pessoa só trabalhando na carvoaria. Eu tenho lenha o suficiente. Lenha não me faltou em momento nenhum. Lenha não foi uma coisa que me faltou. Inclusive eu vou limitar a lenha aqui. Pra 600. Não preciso ter mais do que 600 lenhas armazenadas. E eu vou fazer isso pra economizar um pouquinho de madeira. É isso que vai acontecer. Vou aproveitar que tá no inverno agora. Eu vou acertar algumas construções, tá? Porque no inverno tem diversas coisas. Como eu disse pra vocês que a gente não vai conseguir trabalhar depois. Mas depois que o inverno cair, tem coisa que a gente vai poder trabalhar. E uma delas é a fazenda. Eu gostaria de duas fazendas nesse início. Uma fazenda pra plantio de comida, tá? Vai ser de batata e tudo mais. E outra fazenda que nós vamos plantar flex. Enfim, a gente vai revezar o que nós vamos plantar nessa outra fazenda. Eventualmente vai ser comida também. Eu não confesso que eu não me lembro os tamanhos ideais pra fazenda, galera. Isso é um problema. Mas antes de fazer a fazenda, como eu já disse pra vocês, tem uma coisa que nós vamos precisar. E essa coisa é o alfaiate. Cadê? Weaver Workshop. Não. Cadê o alfaiate? Será que é isso aqui mesmo? É o Weaver Workshop. Carpentry. Eu sinceramente, pra mim, quero outro nome. Mas aparentemente é o Weaver mesmo. Aparentemente é o Weaver mesmo. Isso aqui é só pra produção de comida, certo? Yep. Isso aqui eu não sei. Ah, eu não sei o que é assim. Ah, o que é isso? Aqui, Skull, Taverna, Herbalista, Healer, Parley, Crit, Wow, etc, etc, não. Ah, de fato é isso aqui, galera. Gostaria de colocar essa coisa aqui embaixo, se possível. Será que dá pra colocar aqui? Interessante. Isso aqui tá pra cima, né? Perfeito. Eu quero ali pra cima mesmo. Talvez ocupando mais ou menos o mesmo espaço, nem perfeito. Consigo mais profundo? A resposta é sim, consigo. Mas não é necessário. Deixa que caiba aqui, eu acho que tá trancado. Nesse ponto aqui cabe, vai faltar palha e vai faltar ferro. Ok? Vamos colocar aquilo ali, deixou um builder. Consigo aquilo ali. E coisas que vão faltar aqui, são recursos, né? Eu já vou coletar. Aparentemente eu não tenho palha nessa região. Um pouco de palha aqui. Perfeito, 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 perfeito. Ferro vai ser um pouco mais fácil, porque eu não cortei os ferros próximos aqui. Eu ainda não tinha cortado eles, então o ferro tá bem mais tranquilo. Ok. As coisas acontecerem. Deixa nosso Weaver Workshop ser feito. E depois dele eu preciso setar nossas fazendas. Isso aqui não tem jeito. Eu quero Field Campus. Não me lembro, galera, qual que era o tamanho pra que essas coisas fossem produtivas. Poderia fazer uma aqui no fundo, né? Estaria perto da UEL e tudo mais. Seria bem produtivo, eu acho. Isso aqui daria pra fazer aqui? Não, né? Não tem espaço, se eu tiver. E aqui, só pra você ter uma ideia. Dá pra colocar um campo mínimo aqui. Acho que 20 por 10 é um tamanho bem bacana. Ele estaria aqui do lado. Duas pessoas trabalhando. Quanto que é pra uma pessoa trabalhando? 15 por 10 já é uma pessoa trabalhando? Acho que 15 por 15... Não. 10 por 10 talvez é uma pessoa trabalhando. E se eu aumentar qualquer lado? 11, 12. Tá, então 12 por 12 é o tamanho que eu preciso pra uma pessoa sempre dar conta do lugar. Eu acho que nós vamos fazer fazendas 12 por 12, galera. Vamos fazer fazendas 12 por 12. Aqui definitivamente não cabe. Adoraria que coubesse ali, mas não cabe. Aquela região ali é complicada. Teria que ser mais ou menos aqui, assim. E aqui eu já tenho 12. 12 por 12 até aqui. Pera aí. Dá. 13 por 13 não dá, mas 12 por 13 dá. Vamos fazer ela 12 por 13? Não vou tomar muito espaço lá de cima. Olha o God. Eu não sei onde encaixar nossas fazendas. O inverno tá acabando e eu estou em dúvidas de onde encaixar. O que que tá faltando aqui? Minério e palha, né? Minério e palha. Acho que aqui já tem palha o suficiente. Minério também. Minério definitivamente tem o suficiente. Que eu já mandei coletar, então isso tá ok. Então dois labor mais um daqueles caras ali. Eu preciso ficar muito de olho na nossa comida aqui, né? Eventualmente essa comida vai começar a ficar escassa. Tá. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos lá. Eu vou fazer um campuzinho aqui só pra aproveitar essa área. 10, 11, 12, 13. 12 por 13 aqui. Nesse lugar dá. Então a gente vai fazer ele. Pô. Perfeito. Deixa isso aqui ser feito. E eventualmente eu vou querer outro campo aqui também 12 por 13. 12 por 13 aqui. Isso ficou muito ruim. Deixa só esse campo aqui pra enquanto. Na verdade não fica ruim. Porque isso aqui é um espaço que eu vou ter que ocupar de qualquer forma. Isso aqui vai tomar um pouco de espaço do Force Lodger. Deixa eu dar uma olhada por cima aqui. Ah, não. Na verdade tá bem tranquilo. Eu pensei que tava numa outra posição do mapa. Ok. Quero 13 pra cá ou 13 pra cima? Pra cima já está, né? Ou quero pra cá? Acho que nessa direção aqui é melhor. Ok. Deixa os dois campos sendo trabalhados ali, galera. Nós vamos começar a plantar alguma coisa. Eu preciso muito que isso aqui termine. Isso aqui é o meu ponto mais necessário. Eu tenho 70 argilas. Por enquanto tá tranquilo. Eventualmente eu vou precisar de argila. Eu não me lembro exatamente pra quê. Mas tem uma construção que é básica. Que eu preciso de argila. Deixa eu setar a produção disso aqui. Isso aqui eu quero potato. Potato, ok. E na outra aqui eu vou colocar flags. Aqui eventualmente nós teremos uma pessoa trabalhando. E desse lado aqui eventualmente nós teremos outra pessoa trabalhando. E eu vou precisar de uma terceira pessoa aqui na Weaver Workshop. Por enquanto madeira tá ok. Madeira tá ok. Vou colocar uma pessoa aqui. Se ele não consegue trabalhar nesse campo, ele vira laborer automático. Então eu não preciso me preocupar em relação a isso. Mas eu gostaria muito que meu builder viesse terminar isso aqui. Ele só tem que dar umas marteladas aqui. Cadê o builder? Tá ali dando um martelado. Oh! Caramba! O que você tá indo fazer? Item. Ok. Vai lá comer. Meu combustível. Vou pôr lá dentro. Agora vamos lá martelar, vai. Termina isso aí. Se você sair daqui sem terminar isso aí. Bom, eu vou ameaçando meus cidadãos. Ok? Terminou? Mangai. Mining Research. Ok, pode ser. E aqui eu vou fazer flags. Pra fazer nossas roupas. Então, produção de roupas, produção de comida. Aqui por enquanto nada. Provavelmente que eu vou colocar o ferreiro, coisas desse tipo. Por isso que eu não quis colocar o... Aqui seria o melhor lugar pra nossa fazenda inicialmente, nessa região aqui. Definitivamente seria. Mas eu não quis colocar porque eu quero colocar produção aqui. Fica ao redor das warehouses e coisas desse tipo. Fica melhor. Ok? Eu preciso de mais um trabalhador. Porque eu preciso de alguém pra esse lugar aqui. Vamos colocar, vai lá. Colocar. Quero que um cuide dessa fazenda, outro cuide dessa fazenda. E é isso. E o último cara aqui que é o Builder. Provavelmente tá minerando o que se falta e colocando aqui. Ainda falta um pouco de palha. E falta minério também. Eu não tenho nenhum minério armazenado. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas. Como que eu estou de lenha? Não tenho o suficiente. Definitivamente não tenho. Vou tirar um Forrester. Por enquanto. Não deveria fazer isso. Não deveria. Mas eu vou tirar um Forrester. Porque eu preciso de pelo menos um Laborer, galera. Pelo menos um Laborer é necessário você ter. Pra que ele colete os recursos quando você manda manual. Se você não tiver pelo menos um Laborer, isso aqui pode dar problema pra você. Provavelmente nossa madeira vai começar a diminuir. Mas isso tá ok. Agora o que falta aqui basicamente é minério. Provavelmente nosso Builder deve estar carregando minério. Ele veio pegar isso aqui. Agora ele vai comer. Nosso Builder, né? Ok. Acho que eu cliquei certo. Agora ele vai minerar recurso. O que você tá indo pegar? Para de pegar isso aí. Vai pegar a porcaria do minério, caramba. Qual o problema desse jogo? Pera aí. Eu não vou fazer aquilo ali nunca. Tá certo? Eu não quero desconstruir. Eu quero tirar ordens. A ordem tá aqui. Aqui. Pronto. Pelo amor de Deus. Cancela essas ordens aqui. Eu não quero que você faça mais nada disso. Perfeito. Eu quero que você pegue apenas minério. Eu preciso de minério. Basicamente eu preciso de minério. Minério é o suficiente. Pronto. Vai. Guardando palha ali à toa. Foi minerar recurso. Como aquilo vai pegar? Espero que minério agora. Espero. Que minério. Ok. Agora pegou minério. Guardou ali. Provavelmente ele já vai pegar o tomático e trazer pra cá não. Foi comer. Meu Deus. Que cara que come? Por isso que a comida tá ficando escassa. E de fato tá, galera. A gente tem que começar a ficar preocupado com isso aí. Vou comer um pouquinho ali. Faltam três. Três unidades de minério. As pessoas começaram a fazer um plantio aqui. Imagina. Tá regado. Tá chovendo. Então não preciso nem me preocupar em regar. Não preciso que isso aqui termine. Todo minério tá lá. Mas nosso builder pra variar. Meu Deus. Que... Cara, isso aqui é o L. WTF? Dá pra ficar aí e construir isso aí, por favor? Assim, não é tão difícil. Ok. Já fez a fundação. Legal. Resolveu ficar aqui e terminar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Construir isso aqui. Pelo amor de Deus. Vamos construir isso aqui. Porque senão isso aqui não vai ficar pronto nunca. Normalmente isso aqui vai demorar uma eternidade, galera. Deixa eu fazer um corte. Galera, desisti. Tá demorando demais. Deixa o builder comer e depois ele vem cá e dá umas marretadas aqui. Deixa eu colocar mais outro builder, vai. Dois builders. Dois builders devem fazer isso aqui bem mais rápido. Em teoria é na metade do tempo, né? Em teoria, mas nem sempre funciona assim. Esse aqui é o nosso outro builder. Reserva de ferramenta tá baixa, tá mesmo. Mas tá pior ainda a reserva de roupas, se você reparar bem. Preciso de pessoas, galera. Preciso muito de pessoas. People! Calma, não termina isso aqui. Treze. Deus do céu! Eles não vão terminar. Eles não querem. Tô duas marretadas aqui. É só colocar o telhado. Ah, é. Não, ainda não terminou. Caramba. Tô só encaixar as paredes agora. Calma, galera. Vocês conseguem. Ah! Alguém! Falta um ponto só. Pelo amor de Deus. Ok. Finalmente. Olha lá. Bom, como eu imaginei, precisa de flex mesmo. Eu acho que... Warm Clothing precisa ainda de Woo. Mas isso aqui precisa de flex. Isso é um problema. Deixa eu tirar esses builders daqui. Um desses builders... Um desses builders provavelmente vai ter que conseguir mais comida pra gente. Comida tá sendo um problema nesse início. Vou colocar ele como pescador. Um desses laborers. Perdão, galera. E o outro laborer, eu vou deixar ele por aí, por enquanto. Acho que isso tá ok. Vou continuar armazenando carvão. Vou continuar armazenando lenha. A nossa produção de... De... Madeira tá ok. Mas a gente tem que lembrar que no final, né? No final das estações aqui, nós teremos batata, né? Isso vai ajudar demais. Já tá na primavera. Esse lugar aqui daqui a pouco vai colher. Isso aqui tá bem rápido. Agora a produção desse negócio aqui não tá das melhores. Você tem que se atender umidade de comida. Porcão, porcões. Eu acho que tá ok, hein? Eu tenho quase certeza que isso aqui não é a melhor medida, galera. Eu tenho quase certeza. Eu tenho que dar uma olhada depois na wiki. Aqui as melhores medidas de fazenda. O importante é que nós teremos vegetais, teremos carne, né? Algum tipo de carne. O maior problema é que o nosso pão tá acabando. O nosso pão dá boas calorias aqui, né? Boas calorias. Provavelmente nós vamos substituir o pão basicamente por batata, né? Eu preciso de pessoas. Definitivamente eu preciso de pessoas. Tem uma pessoa a mais. Eu tô coletando recursos. Isso tá ok, porque eventualmente nós vamos precisar desses recursos. Deixa eu tirar essa palha aqui. Galera, palha é uma coisa que você consegue plantar também, tá? Então, por isso que eu não estou muito preocupado com palha. Enquanto a gente vai pegando o necessário e isso tá ok. Ok? Um Forrester, um Hunter. Eu gostaria de ter mais um Hunter. Talvez mais um Fishing também não seja uma ideia. E assim que eu tiver um pouquinho de Flex, eu vou transformar esse cara pra trabalhar aqui. Uma das coisas que vai ser necessária, e eu já tava me esquecendo, né? Eu não tinha dito pra vocês, e eu acabei me esquecendo aqui. Eu vou precisar do Blacksmith. Blacksmith vai ser extremamente necessário. Eu não gostaria de construir nessa região aqui. Oh, não! Isso aqui tá fora. Qual dito de novo? Então, por favor. Gostaria de construir aqui, assim. Vamos construir esse Blacksmith por aqui mesmo. Quero saber onde é a entrada dele. Quero ele virado pra cá? Acho que sim. Acho que eu gosto da ideia dele virado pra cá. Ok. Eventualmente, eu quero que esse Blacksmith fique pronto. Esse Blacksmith, como vocês podem ver, eu ocupo muita pedra. E se não me engano, tá? Ele vai consumir bastante pedra também pra fazer essas ferramentas mais simples. Não High Quality, mas... Essas ferramentas ali. Promitive Tools. Se não me engano, ele consome pedra e madeira. Salvo engano. Então, esse é um cara que é extremamente necessário. Nós temos vários recursos aqui. Temos a madeira. Temos Clay. Importante, mas não temos Rain. Não temos ferro. Não temos pedra. Pedra nós vamos precisar aqui de um zilhão de pedra pra conseguir ter nosso Blacksmith funcional. Mas, enfim, é isso. Deixa eu colocar pra coletar os recursos. Eu vou precisar de bastante pedra. Vamos procurar pedra por aqui. Pedra eu vou precisar de muita pedra. Então, primeiro a pedra. Depois nós vamos procurar o minério. O minério tem um pouco pra cá. Então, estoquei. Acho que só isso aqui já é o suficiente, mas vou deixar um pouco guardado. Esses caras andando pra ir pra cá. E, eventualmente, nós vamos precisar de palha também. Eventualmente nós vamos precisar de palha. Perfeito. Deixa esses laborers trabalhando. E o Builder também. E o Builder também. Acho que eu já tenho um pouquinho de wax aqui. De flex, na verdade. Perdão. E eu vou, right away, começar a produzir roupas. Que nós vamos precisar. É meio caro produzir roupas. A gente consome um monte de letter, né? Mas eu tenho alguma coisa de letter armazenada. E assim que o letter, ele some, né? Assim que a gente acaba com o letter. Nós podemos simplesmente remanejar o artesão aqui. O alfaiate, perdão. Pra algum outro trabalho, né? Geralmente a gente quer ele como laborer. Acho que tá ok, hein, galera? Tá sustentável, eu acho. Porque isso aqui vai render bastante batatas. Inclusive, isso aqui deveria estar sendo colhido agora. Summer, ano 2. Isso aqui deveria estar sendo colhido. É, ok. O cara tá começando a colher aqui. Isso tá ok. E isso aqui com flex. Vou ter algum flex. Eu gasto 6 por unidade, se não me engano. É isso, né? 6. A cada 6 e 3 sai uma roupa, certo? Sai uma roupa, 6 e 3. Então, a cada 6 eu faço 3. Eu colhi 440. Isso aqui vai dar mais ou menos 80 roupas. 80 roupas é o suficiente. Eu vou trocar isso aqui pra wheat, talvez. Ou pra grass. Grass, eu conseguiria... Isso aqui, galera. Grass. Ou batata pra garantir. Não, vamos trocar pra grass, eu acho. Grass é ok. Eu vou tentar plantar grass pra conseguir um pouco mais de rei. E conseguir continuar a nossa expansão aqui. Escuta ok. Escuta ok. Não sei colocar mais. Não. Só consigo colocar uma pessoa. Que coisa. Você deveria estar coletando isso aqui mais rápido, tá? Tá bem lento o negócio. O processo aqui. Tá bem lento, pra falar a verdade. Ela vai lá e dá uma... Pelo amor de Deus, eu encolhei isso aqui. Aí, pronto. Olha, isso aí. O processo tá lento. O processo tá bem lento. Ah, nós estamos late summer. Daqui a pouco é inverno. Uou! Ah, não. É late summer ainda. Tá trompando. Talvez dê até pra colher mais alguma coisa. Olha só. Grass vai produzir exatamente rei. Que é uma das coisas que nós vamos precisar. Talvez eu vou passar um... Um turno de plantação aqui, né? Produzindo isso. Ah, esse cara tá pronto pra estudar. Não, eu preciso de trabalhadores por enquanto. Eventualmente nós teremos nossa escola. Mas por enquanto nós precisamos estabilizar a nossa produção de comida e coisas desse tipo aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O que que tá rolando aqui? Hum... Preciso de recursos, basicamente. Eu vou tirar esse cara aqui e deixei ele pegar recursos. Vou encerrar esse episódio. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, deixa nos comentários aí, pedindo por mais episódios. Porque isso é bacana, tem um respaldo de vocês. No próximo episódio nós vamos continuar a nossa expansão. E, eventualmente, né? Esses dois caras no inverno vão trabalhar na produção de peixe e na caça. Pra conseguir garantir nossa passagem no inverno. E garantir a produção mínima de comida. Pra que a gente não passe fome. Meu nome é Oaka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.